Estamos num contexto, meus amigos portugueses, que nos seguem lá em casa de enormes protestos em toda a Europa dos agricultores que estão a ser silenciados pela comunicação social hegemónica. Hoje temos protestos dos agricultores na Irlanda, na Alemanha, em França, na Polónia, na Lituânia, na Grécia e na Espanha. E porquê que não se fala disto na comunicação social? Porque a comunicação social e o poder político e o país cultural não quer que os agricultores e os pescadores se dêem conta do poder que têm. Agricultores e pescadores, se vocês quiserem, o país se deixa de comer, se vocês quiserem, nunca mais se fadam. É por isso que nós não nos cansamos de dizer que sempre que chega um prato de comida à nossa frente, nós devemos não só dar graças por esse alimento, mas dar graças por alguém que trabalhou por ele, que plantou, que semeou, que colheu, que apanhou, que pescou e que o fez chegar à nossa mesa para nos alimentarmos a nós próprios e alimentarmos as nossas crianças.